Eu lembro de dia das crianças, pra mim era um dia de brincadeira, porque era um feriado e era um dia que a gente normalmente fazia algum programa específico. Não tenho grandes recordações de nenhum presente muito especial, porque acho que não era esse o foco e também acho que é bacana que não seja, tirar um pouco o comercial da coisa e celebrar mesmo a data, levando os nossos filhos pra programas bacanas, fazendo eles se divertirem muito. Acho que é mais isso que eu tenho de memória e é o que agora eu quero fazer com o meu filho também. Tchau.